Mas eu acho melhor que não acordar, porque ela também tava com medo. Ah, mas eu vou acordar, porque fica todo mundo com medo junto. Mas é bom que a parede não é oca, ó. É que você não é. Vamos, que carinha. É oca? Cara, eu tô ficando com mais medo. Foi até difícil pra eu dormir. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, tô começando esse vídeo. Tá um pouco escuro aqui, porque eu tô usando a luz do abajur. Tá de madrugada agora. Eu tô com muito medo. Eu acho que eu vou precisar dormir com a Rafa e com o Luiz, sério. Porque eu tô muito assustada mesmo. E eu vim gravar pra vocês, né? Mas tem alguns dias que tem acontecendo algumas coisas estranhas aqui no nosso departamento. E eu hoje tô ouvindo uns barulhos na madrugada e eu tô com muito medo. Então eu peguei a câmera pra gravar pra vocês. Inclusive eu vou chamar o Luiz agora, né? Porque ele pode contar as histórias comigo e me fazer acompanhar também. Então eu tenho certeza que o Luiz tá acordado ainda. Tô fazendo uns barulhos de passo, sei lá. Ó, gente, mandei o Lu pra ele. Tô com medo. Aqui não tá de madrugada ainda, né? No caso, mas como o Luiz já tá de madrugada. O Luiz tá pensando. Vem cá, por favor. Oi, Gia. Oi, Cunha. A gente tá gravando. Tu acendeu tudo. Acendi, porque eu tô com muito medo. Não vai dormir na Rafa, já tá dormindo. Mas então, eu tô com muito medo porque... Você sabe, né? Que tá acontecendo umas coisas estranhas e uns barulhos agora. Eu tô com muito medo. Eu também escutei, mas eu acho que... Deve ter sido lá em cima, né? Não foi, Cunha. Parece que foi aqui dentro. Pode ser ali atrás também. Parece que tem, tipo, alguma porta que eles funcionarizam, sei lá. Mas fala pra eles, você... O que aconteceu no quarto de vocês esses dias? Ah, aconteceu mais que os usuários, né? É, gente, é porque eles contaram no vídeo deles melhor, como é que foi que eles também gravaram. Mas eles contaram... Tá vendo? Tão fazendo barulho de misto também. Mas enfim, eles contaram a mulher no vídeo dele, mas eu vou contar um pouquinho aqui também. Tem uns dias... Tão três coisas estranhas. É, tem uns dias que estão acontecendo umas coisas estranhas. A primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu acordei de manhã e a varanda tava aberta, a porta da varanda. Mas eu vou mostrar pra vocês, que se eu falar a varanda tava aberta, a gente não vai entender. A varanda tava aberta, mas era muito pouco. Ah, eu tenho que fazer pra falar não, tá ok? Mas ó, ela tava tipo isso aqui, ó. Menor, tava isso. Como se alguém tivesse tentado fechar e, tipo, não foi tudo, ou sei lá, pra não fazer barulho, não fechou. E a cortina, eu acordei com o barulho do vento e a cortina balançando. E aí, eu acordei pra fechar, né? Mas eu nem me liguei porque eu tava com muito sono, então eu só acordei. Mas aí, quando eu acordei de verdade, a Rafa me contou que de noite ela sentiu um carinho no rosto dela. Tipo assim... Sim, ela me contou, só que eu não fiz nenhum carinho. É, e ela perguntou pro Luiz e ela não fez carinho. O Luiz não fez carinho nela. E o Luiz também falou que desligou a TV de madrugada e quando ele acordou de manhã... Tá acordada de novo? Ele acordou com barulho da TV. Acordou de barulho da TV, gente. Só que eu tinha desligado a TV. Pois é, e a gente tá com medo de que alguém tenha entrado no nosso quarto. Porque a porta, mesmo trancada, funcionário com cartãozinho, consegue entrar. Também é a única pessoa que conseguiria entrar. É, tá tudo lá no vídeo deles. A gente explorou um pouco do nosso andar, então eu vou deixar o link na bio pra depois vocês irem ver. Eu não sei, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Vou acordar rápido? Olha isso. É, então. Parece que é em cima mesmo. É, mesmo assim. É estranho, né? Porque a única pessoa que conseguiria entrar no nosso quarto, de fato, seria uma pessoa que tem a chave, né? O funcionário do hotel. Porque pela varanda é estranho, só se deixar realmente a porta... Será que eu perco aí? Ela é na teló. Mas eu acho melhor que não acordar, porque ela também tava com medo. Ah, mas eu vou acordar, porque fica todo mundo com medo de mim. Olha aí a varanda de você balançando, eu tô jogando. A gente fechou. Eu acho que é o ar condicionado. Eu vou acordar lá. Água. O que é? Água. O que é? O que é? Tô com muito medo. Mas o quê? Tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Barulho? Barulho no apartamento, como se tivesse alguém aqui. Não tem, eu tô... Como você sabe que não tem? Se a gente ver a portinha. Não, mas você botaram a cadeira na porta? Não. Vamos colocar. Tudo aí, colocando, gente. Mas acorda. Acorda. Tá começando a fazer a companhia, levanta. Por quê? Porque sempre que a gente tá ouvindo as coisas, né? Barulho! Tem pra você acordar. Tô acordada. Não, eu só no teto. Parece que é barulho na parede também. É, parece que ali atrás tem tipo um outro quarto. Um outro quarto. E a gente sabe que tem uma porta nela. Como assim, um outro quarto, gente? Eu quero dormir, por favor. Onde que vocês estão vendo o barulho? Tá ouvindo? Não é, tá vendo de lá. Mas vamos botar a cadeira na porta. Melhor. Ai, gente, vocês não dormem sem botar a cadeira na porta. Eu tinha esquecido, né? É oca a parede? Não, a parede é meio. Não, não é assim. É como? Essa fica em pé, a gente coloca a outra. Porque aí, se alguém tentar empurrar, vai travar. Mas é bom que a parede não é oca. É que você não é. Olha, eu quero dormir. Cara, eu tô ficando com mais medo. Foi até difícil pra eu dormir. Gente, eu não quero. Alguém com coragem, bate lá naquela parede ali pra ver se é oca. Quase é uma arma, gente. Não, aquela é o do quadro. Não é oca? Não, é uma parede ali. Ah, então menos não, né? Gente, tem um buraco aqui. Buraco? Buraco, gente. Buraco em cima das ladeiras. Ali, olha ali. Tá vendo? É, mas não, é o armário. Pra cima, isso. Atrás do armário. Calma, armário. Olha, Felipe, parece que eu comprou alguma coisa. Bota a cadeira e vai muito ruim. Mas qual a teoria de vocês que eu vou botar de cadeira assim? É, tipo assim, se a pessoa tentar passar um ar lá, ela vai empurrar pra minha cadeira. Que vai derrubar a segunda, fazer um barulhão aqui na chamada. Não vai conseguir empurrar, sabe? Sim. Mas, gente, eu tô com muito medo. Acho que eu vou dormir com vocês. Nossa, eu tô com muito medo. Eu não vou conseguir dormir aqui na sala sozinha. Não, mas você tem 14. É, mesmo assim, você tem 24 e tá com medo também. Você não sei quem fica, nada. Tinha que tivesse visto alguém. Nossa, tu é alguém, meu Deus do céu. O tempo tá igual filme de terror. Tá chovendo, direto. Nossa, mas tem uma falação aqui, mas... É aqui em cima, gente. Será que as pessoas, elas descem? Não, não. Isso que é pra gente troca a varanda, né? Isso é importante. Não vai abrir por fora, não, né? Não, velho. Não tem nada que faça abrir por fora, né? Acho que não. Tô com muito medo. Vem, Luísa, eu vou te trancar na varanda. A gente vai deixar ele. Mas eu não vou conseguir dormir sozinha. Mãe, você tem certeza que eu também vou ir com a gente? Tenho. Eu vou pegar o chão. Eu posso dormir no chão do tapete. Não, não. Você não vai dormir no chão. Abre o chão com a gente. Pega o seu coberto. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Luísa! Gente, vem cá. Que houve? Sério, uma coisa muito estranha aconteceu. Eu tava aqui e eu vi uma coisa se mexendo naquela piscina ali, tá vendo? Gente, o que é isso? Vai chegar um bicho. Vamos, vamos lá. Vamos lá, caderno. Tranchar bem, mano. Tranchar bem. Não abre. Eu vou dormir com vocês. Bom, vamos ver que vai estar de espaço na cama. Fica aqui. Fica aqui no cantinho. Dorme aqui no cantinho. Eu vou dormir aqui do lado. Tirei os travesseiros. Tem que trancar a porta, né, Ju? Ih, ali, eu tenho que apagar a luz da sala e vai ficar com alguém primeiro. Ah, deixa aceso. Eu acho melhor deixar aceso, porque se alguém tentar abrir ali, vai ver que tá tudo aceso como se alguém tivesse acordado. É verdade, é verdade. Boa ideia, Lu. Tava vendo televisão, a Ju me chamou. E eu tava dormindo, né? Só um pouco. É umas três aqui. Vamos, né? Tava muito grande, tem espaço, nunca dá pra chegar lá pra cá. Gente, olha aí. Olha, tá escrito no passos, ó. Em cima. Mas eu acho que é o pessoal que tá animado em cima. Também acho que é o pessoal que tá animado. Ai, boa hora que seja isso mesmo. Gente, mas então, vamos dormir, né? Que tá tarde. E se acontecer alguma coisa na madrugada, a gente mostra, né? E amanhã a gente também fala com vocês, pra falar se aconteceu alguma coisa. É verdade. Espero que não aconteça nada, né? Gente. Bom, gente. Boa noite, gente. Vamos dormir. Amanhã eu volto pra falar se aconteceu alguma coisa. Tchau. Bom dia, galera. Bom dia, gente. E aí, como vocês estão? Bom, passamos a noite bem, né, Ju? É, gente. Pelo menos comigo não aconteceu nada bizarro. Você sentiu alguma coisa? Não, não. Foi bem tranquilo. E eu vi que o tempo tá bem estranho lá fora. Mostra lá. Tá, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Que o tempo tá bem feio. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Olha isso, gente. Foi assim a noite toda. Mas, enfim, Luiz, aconteceu alguma coisa com você? Nada aconteceu, não. Essa noite, não. E vocês acham que eu dormi muito mal? Acho que eu tô dormindo muito... Achei. Achei que foi ruim. Você tem que voltar pra sua cama. Mas, ó, uma coisa boa. A cadeira continua no mesmo lugar. Não se mexeu, não mudou nada. Tá diferente aqui. É porque eu peguei minha roupa na mala. Mas, ó, deu tudo certo, aparentemente, né? Ah, deu tudo certo. Graças a Deus, né, gente? Qualquer coisa a gente vai falando. Pois é. Se tiver mais algum update, eu volto pra falar com vocês, né? Se acontecer mais alguma coisa. Porque isso é uma coisa séria. Então, como a gente ainda tem um tempinho aqui, se acontecer mais alguma coisa, eu volto pra deixar vocês bem ligados de tudo que tá acontecendo. Então, ó, deixa muito like nesse vídeo. Comenta aí embaixo se alguma dessas coisas já aconteceu com você, né? Que eu quero saber. Vai que já aconteceu? Enquanto vocês estavam no hotel, alguma coisa assim. Comenta, eu quero saber. Se inscreve no canal pra gente bater logo 12 milhões. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho